... nas redes sociais e, depois de dois anos, abrimos a loja física por uma necessidade e meio que uma cobrança dos nossos clientes. Os seguidores, os seguidores. E aí, olha, a gente quer ir, quer conhecer vocês, quer bater foto, quer pegar o vinho com vocês, e aí passou a ser, assim, uma necessidade. Estar com vocês para tomar vinho aqui, a gente vai fazer. Até o momento, a gente não conhece, os próprios professores já investigaram a instituição. Até então, não temos notícia de outras. E, assim, a gente fica muito feliz, não assim, ah, só por ser o primeiro, tudo mais, mas a gente fica muito feliz de dar... De abrir esse caminho, né? De abrir essa possibilidade, porque, assim, talvez, de repente, em alguma situação, muita gente ficava de, ah, será que eu consigo? Será que eu não consigo? Será que já existe alguém? É, foram as perguntas que eu me fazia, assim, durante esse período, antes de conhecer lá a BES. Já conhecia só de renome e tudo mais, e quando a gente procurou desafio para eles, é que eles, né, toparam e tudo mais. Nós achamos maravilhoso e conseguimos concluir aí o curso, né, para oferecer cada vez mais informação legal para todo mundo ali, né? Estamos aí, né, levando esse conhecimento, graças a Deus, compartilhando esse conhecimento com os nossos clientes. Então, fazemos curadoria, ajudamos a escolher os vinhos, a fazer a harmonização, que é interessante para que o cliente fique satisfeito. Indicamos aí os presentes e vamos juntos desenvolvendo aí essa caminhada que é maravilhosa nesse mundo que é tão instigante. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.